Olá, amante do terror. O nível que eu vou falar aqui agora é um dos, se não o nível mais esquisito das Backrooms. O nível tão fora do comum que até parece que você estaria vivenciando um Dream Core. Se você não sabe o que é um Dream Core, eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre isso. Ele dá a sensação que você está andando em um sonho, onde nada parece real. Tudo é de mentira e que você vai acordar a qualquer momento. O próprio aspecto do nível é meio... não acabado. Quando você entra nesse nível, você vai estar no meio de uma cidade deserta e pequena com uma aparência da década de 30. Essa cidade tem casas bem pequenas, o suficiente para morar uma, no máximo três pessoas, com móveis simples e um aspecto bem minimalista. Todas elas são vazias, apesar de que não tem nenhum aspecto de abandono, ou seja, daria perfeitamente para pessoas morarem ali. Também tem vários carros, também parecendo ser da década de 30 ou 50, o que indica que aquela cidade inteira parou no tempo. No meio da cidade tem uma fonte, só que o que sai dela não é água comum, e sim água de amêndoa. Não se sabe como ela é abastecida e de onde essa água sai, mas é uma fonte aparentemente infinita. Muitos desejam ir para esse nível porque essa fonte dentro das backrooms é quase uma mina de ouro, porque água de amêndoa é um item de extrema importância, já que a água mineral é quase inexistente. Ela hidrata tanto quanto a água mineral e oferece outros benefícios, com uma melhora da funcionalidade cerebral, e tem várias vitaminas e nutrientes que podem ser muito úteis na sobrevivência das backrooms. Ter o item desses à sua disposição de forma praticamente ilimitada é um paraíso nas backrooms. Além da fonte de água de amêndoa, também tem várias vans espalhadas aleatoriamente com leite de amêndoas dentro, que não hidratam tanto quanto a água, mas é bem saboroso. Quando você sai da cidade, o que não é uma coisa muito difícil de fazer, afinal, a cidade é realmente pequena, você se depara com várias colinas de grama e algumas estradas também. No topo dessas colinas vão ter algumas torres de água, que muito provavelmente estão cheias de água de amêndoa ou podem estar vazias também. Carros podem ser achados estacionados no meio do nada, os mesmos carros presentes na cidade, e como sempre, sem ninguém dentro. E além das torres e carros, também vão ter alguns móveis aleatórios no meio das colinas. Alguns até chegaram a achar um quarto inteiro. Não se sabe como eles foram parar ali, mas nada faz muito sentido nesse nível. Além disso, não adianta tentar achar alguma saída andando em linha reta, porque as colinas de grama se estendem infinitamente. Então você só vai perder tempo, e é capaz de morrer no meio do caminho. Mas a parte interessante e estranha que esse nível tem é o aspecto. Ele tem um tom granulado, como algo antigo que ainda não foi terminado. E além disso, o fato dele parecer um sonho surreal é por causa que ele é tipo uma animação em stop motion, criado por algo ou alguém. E o fato de ter essas colinas de grama infinitas, com esses móveis aleatórios espalhados sem motivo nenhum, parece que algo começou a fazer esse nível e não terminou. Pelo menos, não ainda. Pra simplificar, é como se esse nível ainda estivesse na fase alfa, e ainda estivesse sendo desenvolvido. Só que, se esse é um nível seguro, que parece perfeito pra se viver, por que não se encontra nenhum viajante morando em alguma daquelas casas? É como dizem, com esmolas demais, até o santo desconfia. Realmente, esse nível é seguro e livre de entidades durante o dia. Mas o problema acontece quando a noite chega. Quando a noite chega, ela também traz um tipo de entidade que só existe nesse nível. Eles são chamados de animações. As animações são seres que podem ser feitos de muitos materiais, mas principalmente argila, madeira e plástico. A aparência e o tamanho deles varia muito também, então não dá pra descrever eles de forma precisa. Mas o que todos têm em comum, é que parecem aqueles personagens de stop motion da década de 50, e se movem de maneira desengonçada e agitada. Eles são criaturas completamente hostis, e saem caçando viajantes e qualquer coisa que não se pareça uma animação. A forma que eles atacam depende do que eles são feitos. Por exemplo, animações feitas de argila atacam afogando a vítima na sua argila. Já outras, feitas de madeira ou plástico, vão usar força contundente, ou seja, vão te machucar muito. Muito mesmo. Outras entidades podem aparecer também, tipo os skin stealers, os smilers, os hounds e até os death rats. Mas não é muito comum de acontecer, já que, como eu disse, eles atacam qualquer coisa que não se pareça uma animação. E acredite, as animações são bem piores que todas essas entidades. Tirando os death rats, que evoluíram pra parecer um stop motion, assim não sendo atacados pelas animações. Mas nem tudo está perdido, já que esses seres não são inteligentes. Então se você se esconder, é quase certeza que eles não vão te encontrar. Mas eles conseguem vocalizar, criando frases do tipo... Gracioso seja o rei. O Todo-Poderoso cuida de nós. Ninguém deve recusar os presentes do rei. O rei sabe de todas as coisas. Nossos pesadelos serão vencidos sob sua graciosidade. Toda glória ao rei. E tem algumas outras pra tentar te convencer a sair do seu esconderijo. Mas tirando isso, ele não vai te encontrar. Mas nunca, em hipótese alguma, tente brigar com uma animação. Os corpos delas foram feitos pra não serem destruídos de forma comum. Tentar brigar com algo assim é pedir pra ser morto. A melhor opção é sair do nível o mais rápido possível, antes que fique de noite. Uma das saídas, e a mais complicada, fica em um castelo flutuante. Que na verdade está em cima de uma montanha transparente. O castelo da montanha transparente é único e é diferente de todo o resto do nível. Começando que ele não tem aquele efeito granulado como o resto do nível. Como se os efeitos do nível acabassem a partir daquele ponto. Ele é mais complexo pra mente humana, é fácil de se perder ali dentro. E é consideravelmente extenso. Então é bom levar bastante água de amêndoa, porque a caminhada vai ser longa. O interior dele parece ser uma casa de festa infantil. E por isso você pode encontrar coisas como piscina de bolinhas, playgrounds, um estúdio de animação, e até uma réplica da cidade e das entidades. Como se não fosse complicado o suficiente, o castelo conta com guardas, que são entidades chamadas de roboman, que são robôs com um visual da década de 30. Eles não são exatamente hostis. É só você não tocar em nada, que eles não fazem nada. Caminhando por um tempo, você vai chegar até um portão. E esse portão vai dar até a sala do trono, onde você vai encontrar a entidade suprema desse nível. O rei animado. Essa entidade não parece hostil a princípio, mas chegando a um determinado ponto, ela vai tentar controlar a sua mente e te induzir a virar uma das animações. Só que antes disso, você vai passar por um teste. E no que consiste esse teste, o rei animado vai dar vida aos seus piores pesadelos em forma de animação. E o que você vai precisar fazer é superá-los. Se você não passar no teste, vai virar uma das animações. Se passar, ele pode fazer duas coisas. Ou te teleportar pra fora do castelo, pra cidade, ou então pra algum dos níveis principais. E aí você está fora do nível. A Maggie não conseguiu fazer nenhum posto avançado até hoje, por causa da irregularidade desse nível. E também do perigo que ele oferece durante a noite. Ela está trabalhando pra conseguir construir um posto avançado. Mas até agora, nada. O que é uma pena, porque esse nível seria perfeito pra sobreviver. Se não fosse as animações. Só tem uma forma de entrar e duas de sair. Pra entrar nesse nível, você primeiro tem que ir por The End, ou The End Is Near. E a partir desse nível, tentar ir pra o The Hub. Que eu já fiz um vídeo aqui, inclusive. Chegando no The Hub, você vai precisar caminhar por ele até achar um buraco retangular no chão que vai se fechar lentamente. Você para no nível 94. Agora, pra você sair, tem duas maneiras. A mais complicada é chegar no reanimado e passar no teste. Aí ele pode te mandar pra um dos níveis principais, ou então de volta pra cidade. Se ele te mandar pra cidade, ou você simplesmente não querer ir pro castelo, Alguma das casas pode te levar pro nível 7, 9 ou 53. Mas é na pura sorte. E é bom que ela esteja contigo pra você sair desse nível antes do anoitecer. E é bom que ela esteja contigo pra você sair desse nível antes do anoitecer.